E aí pessoal, tudo bem? No último Na Oficina a gente explicou sobre o diferencial do carro, que nada mais é do que um dispositivo mecânico que não pode faltar em veículos de tração, como as caminhonetes. Existem dois tipos desse sistema, que muita gente não sabe como funciona. Você sabe qual a diferença entre AWD e 4x4? Vixi, não sei, hein? A principal diferença entre o sistema AWD para um sistema 4x4, por exemplo, é que no sistema 4x4 é necessária a ação do motorista para alternar entre tração simples ou tração nas quatro rodas, através de um botão ou de uma alavanca interna. Já o sistema AWD, ele é conhecido como controle de tração integral e ele é controlado eletronicamente, ou seja, não precisa da ação do motorista para alternar a tração da picape. Fora o AWD, existem outros sistemas com arquiteturas eletrônicas diferentes, mas com os mesmos princípios. Aí o nome vai depender da montadora, da fabricante ou da picape em questão. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Através de um sistema elétrico, ele controla e alterna a tração do veículo conforme acha necessário. Eu espero que essa informação tenha te ajudado bastante, viu? Não esqueça que a gente tem um encontro toda quinta-feira no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. E claro, estamos sempre aqui na internet, porque seja pela TV ou aqui no portal, você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho